Oi gente, Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sabe onde eu estou hoje? No hotel do Rio de Janeiro, no Santa Tereza. Estou aqui no jardim do hotel, acabei de chegar do aeroporto de Santos Dumont e eu só posso entrar as duas, então eles vão tentar fazer agora a liberação do check-in, mas está lotado o hotel, tá? O hotel é caro, R$ 1.749 a diária hoje, tá? Então na data de hoje, dia 23 de junho, a diária está R$ 1.749, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês do jardim, tá? Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Como que eu cheguei aqui? Eu já vou explicar para vocês, deixa eu mostrar primeiro as dependências e depois eu já vou mostrar para vocês mais sobre o hotel, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então eu vou mostrar a entrada, aqui o Santa Tereza, o lobby, aqui a recepção, tá? Olha lá, o Gallery, Hotel Collection, a recepção do hotel. Aqui a parede que eu falei para vocês, que é a parede que eles usavam a baleia, né? O óleo de baleia. Então essa parede está intacta, ó. Era uma fazenda aqui e eles mantiveram essa estrutura, tá? Aqui a recepção, onde você chega aqui e paga. Aqui é a mocinha que faz todo o agendamento dos seus benefícios que você tem, né? Com o hotel, ó, a recepção. Aqui esse cafezinho, um cafezinho gelado, ó. Que tem o café deles aqui, ó, com esses ingredientes, ó. Tá bem gostosinho, tá? Então na recepção você tem isso daqui, ó. Então essa parede a gente não tem noção, né? Mas eles falaram na história aqui para a gente que é isso daqui, tá? Só para vocês saberem. Aqui eles deixam para você essa máquina fotográfica. E você pode pegar ela e andar com ela aqui e tirar fotos. Depois você pode revelar aqui de graça. Eles dão para você, tá? Bem bonitinho também, tá? Aqui um artista plástico também, ó. Bonitinho, né? E o jardim. Que bonito que é também, ó. Muitas plantas, ó. Olha que lindo. Aqui o valet. Ó. O jardim. Ó. Para vocês poderem ver, ó. Eu vim aqui, é, hoje. Devido a... O meu programa All A Core, né? O All Signature. Então é o nível 3. E aí eu escolhi usar a experiência de graça aqui. Então eu ganhei a diária no hotel aqui no Santa Tereza. Ganhei o café da manhã incluso. E ganhei duas massagens. E aí eu aproveitei e usei a experiência 1, já que eu estou aqui, para usar a experiência 1 aqui também. Então eu estou usando a experiência 3 e a experiência 1 nesse mesmo hotel, tá? E o café da manhã incluso, tá bom? Eles aceitam pagar com pontos também os gastos extras aqui no hotel, tá? Massagem, faz limpeza de pele, faz tudo, tá? Aqui é a parte do jardim, como eu adoro plantas, então aqui eu estou em casa. Aqui é onde a gente chegou, né? Então você desce as escadas e você terá acesso aqui, tá? Aqui é o... Essa parte quentinha da piscina, né? Aqui, ó. Só para vocês terem noção. Ó. O dia é bonito. Aqui é o café da manhã. O hotel. Eu estava aqui, ó. Tomando café. E aqui é a entrada que vai dar ao Santa Tereza. Tá, ó. Então aqui, ó. Uma plaquinha. Direitinho, formando para vocês, ó. E aqui, esse... É... Eu esqueço o nome, né? Mas é... O furô, né? Quentinha. Tá bem quentinha. Já, já vou vir aqui. E aqui é a piscina, ó. Vocês têm noção a piscina. E aqui, ó. Tem toalhas para vocês pegarem. Ó. Chique. E aqui o San... Ah, o bairro, né? San Tereza, ó. Aí tem um guia que, às 10 horas, ele sai daqui mostrando tudo para vocês. Ali tem uma... Eles vendem roupa na rua, ó. Um varalzinho. Ó. E o Rio de Janeiro. Olha que coisa linda. E aí, então, aqui é que ela vem falar do agendamento. Aqui é o Santo Tereza, ó. Tá vendo? Que bonito. A visão da cidade, né? Aqui, ó. Aqui é um bar. Olha que legal. Aqui, ó. Tem esses... Olha o menu. Para vocês terem noção. Olha o menuzinho, ó. Olha o menu. Aqui tem muito gringo, tá? Então, o pessoal aqui... Gosta de ficar nesse lugar aqui. Vem que é tranquilo e tal, né? É tranquilo. Aí o pessoal fala que aqui eu tenho direito a... Também a experiência. Eu tenho direito a experiência do... É... Do Welcome Drink. Então, eu posso usar aqui também a experiência do Welcome Drink, tá? É isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui a... Cidade bonita, ó. Coisa linda. Olha. Que visão linda, maravilhosa, né? Então, assim, é uma... Vive essa experiência pelo AQUOR. Na... No programa de fidelidade da AQUOR. Que eu falo para vocês que vale muito a pena. Tá? Vou mostrar para vocês a piscina, ó. Que bonita que ela é. Ó. Eu passei rapidinho. O pessoal está lá sentado. Eu fiquei sem jeito, né? De... De... De falar isso daí. Então, preferi não filmar lá, tá? Jardim. Ó. O jardim. Ó. Que bonito. Então, gente. Só para que vocês saibam como que... Cheguei aqui, tá? Nesse hotel aqui de Santa Teresa, Eu estou no programa AQUOR absoluto signetro. Então, a gente tem essa assinatura. Que você faz a assinatura pelo programa, tá? Eu tenho direito a três experiências no ano. Mas eu posso acumular as experiências se eu quiser. Então, o que aconteceu? Essa aqui é a experiência do ano passado. Que eu não usei e estou usando agora. Aqui no hotel Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Que é a experiência nível três. Essa experiência da Direito, há uma hospedagem para o acompanhante no hotel Santa Teresa. Com o Direito, café da manhã. E a massagem para você e para o acompanhante. Tá certo? Essa massagem, ela custa quatrocentos reais por pessoa. Tá certo? E a diária é mil setecentos e quarenta e nove. Então, esse foi o benefício que eu ganhei. Só que eu tinha a experiência do nível um desse ano de dois mil e quatro. Que eu apliquei aqui também. Só que a experiência um, o que ela é? É uma meditação. Eu não queria fazer meditação. Então, eu pedi para o gerente trocar para mim por uma massagem. Então, ele trocou para uma limpeza de pele. Eu achei fantástico. Tá? Então, houve essa possibilidade de trocar aquele produto por esse outro produto. Que a limpeza de pele é muito melhor que fazer uma meditação. Eu não curto isso. Então, a limpeza é melhor. Para mim é muito melhor. Então, uma limpeza com os quatrocentos reais aqui. Quatrocentos e noventa. Só para você ter ideia. Quatrocentos e noventa. O mais quatrocentos são oitocentos e noventa. Né? Então, mais mil setenta e noventa e noventa de benefício. É o que eu ganhei. Tá? Junto ao absoluto. Bem, do aeroporto para cá, é baratinho. De Uber. Quatro quilômetros. Bem pertinho, tá? É uma experiência incrível. O café da manhã é cento e quarenta reais. Mais taxas. Só que o café da manhã, eu não achei aquela coisa maravilhosa, não. Em São Paulo, o Puma e o Grão Mercurio tem muito, é muito melhor. Só que aqui é para você viver uma experiência diferente. Aqui era uma fazenda, que virou um hotel, né? E que eu expliquei no início do vídeo para vocês, algumas coisinhas do hotel, tá? Só para vocês terem uma noção do jardim, olha aqui, olha, que coisa linda. E aqui, ó, essa parte aqui, olha, olha, eu vou ver desse lado aqui agora, para vocês ter noção, ó, de como que é esse lado aqui, ó, olha que lindo que é, tá vendo? Olha que show. E todos os pontos que eu sentar, vocês vão ver que beleza que é, ó, tá vendo? Tem vários caderninhos do jardim, olha aqui. Olha que chique. Tudo gostoso? E lá na piscina, olha lá. Tá vendo? Chique. Então, gente, essa é a experiência. E eu não vou sair, eu, hoje, eu não vou sair do hotel. Por quê? Agora eu vou entrar na recepção, vou fazer o check-in, né? Espero só abrir o quarto, vou trocar de roupa, vou ficar aqui no furô, né? Quando der duas horas, começa então a bateria de fazer massagem, limpeza de pele e tal. E aí eu vou preparar depois, à noite, para live e jantar também aqui no hotel. E eles deixam pagar com pontos o hotel. Então, tudo que você pagar extras aqui, você pode pagar com pontos do Aluacor. Tá certo? Mas, assim, é uma experiência cara, tá? De graça que eles estão dando para a gente o hotel com café da manhã e massagem. Se você usar almoço e janta aqui, você vai sentir um pouco, porque é caro. Café da manhã é R$ 140,00 com serviços. Mais serviços. Então, mas essa beleza do Santa Teresa é fantástica. Quem gosta de plantas igual eu, árvores, essa natureza linda, você vai ficar encantado. E eu não vou para a praia, tá? Hoje eu não vou para nenhuma praia. Vou ficar quietinho aqui, na piscina, no furô. Quietinho hoje no hotel. E amanhã, ó, voltar para São Paulo. Tá certo? Depois eu vou mostrar o quarto para vocês e a gente vai completar esse vídeo maravilhoso. Aí, galera. Santa Teresa. Magalhães. Rio. Aí, ó. Baile alto. Todos os patrocinadores, ó. Parceiros. Tá? À noite deve ter luzes aqui, né? Vai ficar legal. Deixa eu mostrar o quarto para vocês, como foi então, tá? Vocês sabem que eu fiz aniversário dia 18 de abril e... Então já passou, estamos em junho, né? O quarto do hotel, tá? Então, isso aqui é a entrada, tá? Então a gente tem a entrada do hotel. Aqui é o frigobar, ó. Duas aguinhas, que é de cortesia. Ó, duas águas cortesia. Aqui fica ligado com um painelzinho para ficar ligado, tá? 22 graus, tá frio aqui dentro, tá? Aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Passar roupa e tal, né? E o quarto. Então assim, ó. Vou dar uma amplitude para vocês verem, ó. Então, isso aqui é o quarto. Então eu vou mostrar dessa forma para vocês verem. Tem o tapete no meio. O quarto é muito bom. Grande. Eu adoro planta, né? Aqui. Eu não mexi ainda, mas mais duas águas de cortesia. Cafézinho expresso. Aqui, ele tá... É um comentário, né? Sobre o hotel, né? As informações. Tá certo? Lapizinho. Cadeira. Para poder ligar a luz aí e tal. A visão do quarto que eu tenho. Tá? No espelho, ele colocou assim, ó. Para vocês terem noção. Welcome. Tá vendo? É carioca. Ó. É feliz aniversário. Que é o meu aniversário. Que foi em abril. Então eu achei bem legalzinho, ó. Eu achei bem simpático. Esse... Esse trabalho que eles fizeram no espelho. Tá vendo que bonitinho, ó? Eu gostei bastante, ó. Achei super simpático, né? É legal, tá? O quarto ainda tem essa planta, né? Que eles fazem decoração. E me deram de presente também esse bolinho de aniversário. Para comemorar, tá vendo? Ó. Um livro, tá? Ó. Ok? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, hotel Santa Tereza, de dão de presente, Havaianas pode levar, o roupão não pode levar, mas tem o roupão também. O welcome kit, o kit amante, igual dos hotéis ao Acor, banheirinho, agora, só para vocês terem uma ideia, agora é 20 para as 3, cheguei aqui era quase 10 da manhã, 9 e pouquinho, manhã, 9 e meia, e só agora eu pude entrar, então, estava lotado o hotel, não tinha vaga, então eu não pude entrar antes, tá? Então, isso aqui é o hotel, tá? Então, para vocês, para a gente finalizar, essa parte, foi de graça, foi com pontos ao, através do All Signature, que eu ganhei de presente o nível 3, nível 3 de graça. Então, quando você se hospeda, tem um pacote, que é R$1.749,00 a diária, está incluso uma massagem, né? Então, eu ganhei duas massagens, no nível 3, o café da manhã incluso, o café da manhã, por R$140,00, o café da manhã, a diária R$1.749,00, R$1.749,00. o café da manhã, tá? O almoço é a parte, e o jantar é a parte. Porém, eles aceitam pontos. Você pode juntar tudo, o que você gastar aqui, e pagar no pontos. Então, tudo que você fizer aqui, pode ser nos pontos. Então, acaba sendo interessante. O hotel, é isso que você está vendo. O quarto, talvez, não me lembre assim, exatamente tudo que eu já vi, mas, é um quarto fantástico, né? Não tenho o que reclamar, muito bonito, top demais, é fazer as massagens, que eu ganhei de graça. E depois, eu vou mostrar para vocês também, a gente finalizar essa outra parte do hotel, aqui no Ando Santo Tereza. Tá certo? E aí 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 Finalizando aqui o nosso vídeo, então, no bairro da Santa Tereza, aqui no Rio de Janeiro, tá? Vou mostrar pra mim a cara depois da massagem, como que eu fiquei, né? Acabado. Então, finalizando com vocês aqui agora, eu já expliquei pra vocês como que eu cheguei até aqui, como que funcionou, tá? Milhas Azul, 2.700, como eu postei no grupo de viagem pra vocês, tá? Essa é a minha cara de cansado que eu dormi uma hora dando massagem, né? Espero que vocês tenham gostado, então, do quadro Leandro Vieira nas ruas. Mais uma vez. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Se inscreva no canal Se inscreva no canal